Mostrar pra vocês agora aqui um pouquinho da realidade do nosso quarto compartilhado. É isso mesmo! Principalmente porque tem muita gente que não sabe nem o que é um hostel até o momento. Esse é um daqueles quartos que cobram 30 reais a diária. Não tem nada de luxuoso, mas na minha opinião também não falta nada. Bora lá! Bom, nessa beliche de cima aqui ficava uma peruana que era o maior barato. Na beliche de cima ali tinha o nosso companheiro Chiquinho. Aqui em repouso geralmente nossa digníssima pole. E um andar de baixo aqui dele model. E bem ao fundo a mais organizada de todas, como sempre. Isso aí, Joe! I won't time to be, Dê, No diamante de baixo! Än terme em conselho... Amém! O amém, não dá e me honesta. Ao mesmo tempo ac antagonhão com levantar de baixo as vezes brinde Mão menos 권 ditei com feijos faixão. Se inscreva. Se inscreva. E aí galera de malas prontas para partir voar de Itacaré, mas não está me embora da Bahia ainda não, ainda tem muito que rolar por aí. Então está todo mundo aí, animação total, chuva de novo na Bahia, normal, pelo menos estava chuva, agora o sol já saiu de novo. E a fé é essa, que continua assim, só chuva, chuva e sol e... como é que é onde está a popular aí, Dani? Fé no pai que o sol sai. Fé no pai que o sol sai, simbólico. Fé no pai que o sol sai. Fé no pai que o sol sai, simbólico. Fé no pai que o sol sai, simbólico. Fé no pai que o sol sai, simbólico. O sol sai, simbólico. O sol sai, simbólico. Fé no pai que o sol sai, simbólico. Agora conta pra nós qual que é a sensação que você está tendo de usar pela primeira vez um óculos escuro na vida. Por isso que você está no grau. O sol sai, simbólico. O sol sai, simbólico. a segunda 거la 3 a e A MAURA Ela partiu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho